De manhã fazer compra Comprinha aí Comprinha aí Esse refrigerante é muito ruim É ruim nada Pega uma Pega uma, uma Sprite Uma Sprite? Uma só? Só uma Só se eu pegar, tirar esse aqui e pegar tipo Pega uma caixa de Sprite Melhor, ninguém gosta desse refrigerante Eu pego Umas latinhas, né? De fanta Pega uma caixa de fanta, mãe? Eu gosto Pega uma caixa e tá fechado Aquilo que você bebeu, né? É bom Gostoso, né? Vou levar um desse Você nunca mais comprou Ih, mãe? Nunca mais comprou um vinho pra fazer pau nas coxas? Nunca mais comprou um vinho pra fazer pau nas coxas? Pau nas coxas? É, né? Você pega qualquer vinho aí e faz pau nas coxas O vinho é lá Água que não pode faltar, que amanhã sempre quando vem Comprar água Não, água sem gás Se tem gás eu compro grande lá É porque a gente bebe só água mineral lá, né? Porque a gente não bebe água da torneira Porque a água da torneira tem um gosto muito de... Como é o nome? Agila Eu acho É água natural, mas só tem o gosto de agila Então eu prefiro comprar a água mineral Nunca senti... Nunca remetei aquela água dali, não Já? Sim, que eu já botei no filtro Quando a gente tá sem água eu boto Só que eu prefiro a milhão Ah, então se a gente remetei é bom É, porque é do costume que eu não tenho Mas não que a água seja ruim É o costume que eu mesmo tenho Arroz tem cinco pacotes Feijão tem cinco pacotes lá Açúcar tem cinco pacotes Ei, amor Tem cinco pacotes de arroz, feijão, açúcar Comprar mais açúcar? Só açúcar Porque arroz e feijão não precisa, né, não? São dois carros Parece que um é de cerveja só E o outro é de comida Não é de cerveja não, tá? Só tem duas caixas de cerveja aqui Que eu levo, ó Uma eternidade bebendo Isso aqui eu gostei desse papel Desse? De eu limpar a zé de ver esses carros Hum, gostoso Pega o do sabonete mais barato Que adianta comprar um sabonete caro Senão vai passar perfume Passar creme de pele, né, Têncio? Hum, hum Tem que ser esse é, velho, né Que é mais barato Eu tenho Peraí, pessoal Adicionalmente tem um pacote fechado lá ou não? Não sei, mãe, tem? Não sei Não lembro não, mãe Tem um pacote fechado Você já mexeu esse mesmo, foi? Não Não sei não Mãe, a shampoo e o isolador, por favor Ah, eu vou pegar mesmo Que meu cabelo chega a estar coçando De tanto sebo Esse é muito pequeno É pequeno Grande 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 Tentei Oi, brilho Delícia Tá bom de lavar prato Você prefere assim? Que a gente compra um desse e vai enchendo Os vazinhos Ou o que é que eu compro dos pequenos? O vazão, né? O vazão é melhor, né? Aquele casa Pra limpar a casa Ainda mais a nossa casa Que tá tão aconchegante Fechadinha O cheiro fica na casa, ó Tem esse aqui Lavanda Que eu não gosto muito Esse aqui Eu posso Pode fazer outra fragrância Mas esse é pra mim Ah Olha o vazão Cheiro de casa limpa Pra limpar a geladeira Fugão Maravilhoso Ah, mãe A pega aí é mesmo Né? Mas tem um saquinho dele Não tem Ai, ó Saquinho Mas aqui é do homem Será que não é melhor? Não tem coisa não, né? A marca Entendeu? Será que não é melhor? Ah, sim O veja, o homem Eu acho que é melhor Ah, então não tem saco de veja Não é o homem Não Aí a gente pode pegar assim A santiada Vou colocar lá na mesa também Porque é isso Ah, tá aí Bem bravo, minha filha Minha santa O que foi? Xiu, xiu, xiu Das moças Da John Muito caro Eu vivo Mas tu quei, mãe? 35 conto Um trem desse Um negócio desse Isso aqui Pra passar pra casa Sai de fora Não tem esse play, não? Ó, mãe Isso aqui não adianta muito, não A gente bota isso O mosquito tá mordendo Pra que isso? Isso aqui deixa um cheiro na casa Até maravilhoso Esse é gostoso Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Hum, mãe Poxa, o fedeio não tem Ou então é muito forte Ou o branco é como? Cheiro de lavanda Esse azul aí tem cheiro de queijo Cadê? Esse aqui é cheiro de pinho só Hum Esse cheiro é antigo Tá vendo? É bom esse aí? Seria esse Seria Copo, né, mãe? E ração pros cachorros Vai levar não? A ração a gente compra lá Ah Lá na casa de ração Que pra gente é melhor A gente vai mais um compra Entendeu? Que eu compro sacão Você não viu não o sacão Que tem lá em casa Dos cachorros Bora ver meu pai Se o carro de meu pai Tá cheio já Com certeza não Carro vazio Minha mãe cheio E o dele vazio Agora bora encher esse carro Não é que Tá falido Oh, filha, desculpa Desculpa, mãe Minha mãe acabou de pisar no meu pé Tá isso, vai se dar relatar E doeu muito Agora a gente tá pegando os biscoitos Como se nada tivesse acontecido Você não gosta do chocolate ali, ó Pronta aí Esse é caro Não vou pegar mais não Você é chata Já tô uma banana O negócio caro da peste Música Música Mãe avistou uns panos de prato, mas largou no lugar É porque lá a gente cozinha de fogo de lenha Então tem que ser um pano fresco, entendeu? Tipo esse de chão Eu vou comprar pra pano de prato Entendeu? Agora eu não vou saber se é pano de prato ou pano de chão Não, mas eu não vou botar no chão, né, Thaís Esses aqui você já sabe que é pano pra enxugar prato Bonitinho, né? Bonitinho quando eu lavar o banheiro, eu coloco isso aí Não tem lá no banheiro, não Aqueles panos, um elemento que sai logo Eita, esse pano de lá é bonitinho Não, que sai logo Esse aí fica grudado no chão, não é não? Agora vai enxugar o carne de sardinha Sardinha pra gente fazer uma empanada Bem gostosa Tá pra fazer duas Vou pegar o óleo Vou pegar esse daqui, o mais barato mesmo Só o doce tá bom Essa hora que a gente deixou o rinho Olha John aqui Gostou nesse ar, né? Gostou nesse ar, né? Gostou nesse ar, tudo caro Gostou mesmo, mas começou pelo creme de leite por quê? O que é o que tá O valor tá melhor Um leitinho de coco desse Ela vistou a galinha Amanhã já terminou as compras dela Agora a gente tá no caixa aqui esperando Agora vamos passar as compras Tem um remedinho, né, amanhã? Tomei, né? Porque a pressão sobe na hora Gostou nesse ar, né? Eita, calor bravo. Tá, né, Thais? Um novo maço. Lá dentro, o ar ligado, então, foi. Uhum. Terminou, graças a Deus, as compras. E eu tô me sentindo tão cansada, gente. Eu tô... Thais disse que é porque eu tava ontem lá, né? Fiz pro mangue, fiz todo o esforço. E agora eu tô me sentindo cansada. Até meu coração tá palpitando. Era pra palpitar mesmo, né? Que eu tô viva, mas assim... E eu tô me sentindo cansada. Muito cansada. Tô assim... Despinguelada, como chama. Meu Deus, amor. Despinguelada. Nunca vi essa palavra... Essa palavra não, mãe. Terminou. Enfim, acabamos. Glória a Deus, obrigada a Jesus. Eu tava agradecendo em secreto, mas você quis que eu agradecesse assim. E toda vez é motivo de muito agradecimento, viu? Acho que é isso. Minha pressão sobe um pouco. Fiquei emocionada. Sabia? Uhum. Você sabe disso, né? Já cheguei em casa, minhas irmãs, há algum tempo. Já arrumei aqui, ó, o armário, as coisas no armário. Já arrumei algumas coisas aqui na geladeira. Graças a Deus. E já lavei banheiro. Não, não vou achar uma banheira. Já lavei banheiro. Ah, tem gente aí. Licença, querida. Amanhã. Rapaz, isso aqui... O meu o que que eu fiz? Já lavei meu banheiro. Isso aqui eu comprei lá no mercado. Esse negócio de banhinho bonitinho. Lá no mercado. E, graças a Deus, tá tudo... Ah, menino, vem cá cá me esquecendo. Vem cá daí. Me esquecendo, menino. Aí, alguma maneira ainda que eu coloquei na banha. Eu... Já acabei. Eu pedi a cá para fazer esse maravilhoso balcão para a minha cozinha. Sabe? Para a minha cozinha, que agora é uma cozinha... Como é que fala? Cozinha americana. Tem um balcão. Eu disse, cara, faz esse balcão para mim. Ele fez isso aqui, ó. Dois palitos. Vamos comprar uma lixa. Aquela lixa elétrica azul. Para nós lixar e, sei lá, envernizar ou pintar de alguma cor forte. Preto, mãe. Os pretos que tem aí. É, tem que pintar isso aqui de preto. Aí, pronto, minha gente. Graças a Deus, né? Já fica massa. Não ficou massa esse balcão? Cara, é assim. Cara, faz isso. Ele rapidinho engendra, graças a Deus. Ele é verniz, né? Verniz, né? Lixar ele e vernizar. Porque a lixa aqui, ó. Deixa ela todinha bonitinha. A lixinha. Nós vamos fazer. E é isso. Minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Eu sou a Thaís que editou, minha filha. Graças a Deus. Aleluia. Que eu estava muito ocupada lavando o banheiro, guardando as comidas. Fazendo isso, fazendo aquilo. Nem fiz comida agora de noite. Vou ver se eu engendro aí. Qualquer lanche aí. Um cheiro, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Thaís. O que é para isso? Quem te viu saindo? Ninguém me viu, não. Era para depois fazer aquele efeito de que desapareci, Thaís. Meu Deus. Fazendo a mala. Acredita aí. Como é que eu desapareci? Ninguém está te vendo aí, manhã. Não está, não. Eu duvido. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.